Música Nesta terça-feira às 8 horas da noite, o Esporte Futuro estará em Clevelândia para enfrentar a equipe do AEMA de Mariópolis. É o primeiro jogo de ida da série Mata Mata, play-offs do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. Renatinho, jogador importante para o técnico Morruga, comenta sobre o adversário. Então, nós tivemos a oportunidade de enfrentar a equipe de Mariópolis, uma equipe qualificada. A gente vê que é uma equipe bem treinada, com bastante jogadas ensaiadas. E a gente vê que é uma equipe que tem uma organização tática e também tem atletas lá que individualmente são muito bons. Então, eu tenho certeza agora, como você falou, é uma nova etapa da competição. Assim como a primeira fase, foi uma fase difícil porque a gente estava em duas competições. Então, a gente conseguiu a classificação e, o mais importante, trazendo esse segundo jogo para a nossa casa, para dentro do nosso domínio. Mas a nossa equipe tem se preparado bastante para dar o nosso melhor e conseguir um ótimo resultado nesse primeiro jogo. Renatinho, também aqui no canal Toledo Web Agora, falou como está o grupo do Esporte Futuro no momento. Então, o grupo segue unido, trabalhando bastante. Uma coisa que eu sempre falo desse grupo aqui é isso, sabe? É um grupo que treina, que se dedica, que trabalha muito. E a gente segue fechado, cada treinamento aí a gente sempre busca evoluir, melhorar. E é o que vem acontecendo. Se a gente pegar aí as nossas últimas partidas, a gente nota isso no time. É uma evolução, tanto técnica quanto taticamente também. O treinador Morruga deixou também o seu recado para falar do grupo do Esporte Futuro. Ah, sem dúvida, né? A gente teve um bom momento, né? A gente voltou a disputar o Campeonato Estadual, depois do término na Liga Nacional. A gente teve duas vitórias e um empate. É procurar manter essa sequência. É lógico que a gente sabe que agora é um campeonato de duas equipes, né? São dois jogos. E a gente começa fora de casa, contra a Mariópolis. Um adversário qualificado, com bons jogadores. Eu acho muito bem organizado, uma equipe que defende bem. A gente vai procurar fazer o nosso melhor, né? A gente vem numa crescente, a gente vem com mais confiança, mais leve. A equipe vem mais leve, depois da pressão que foi os últimos jogos da Liga Nacional. A tensão para a equipe, principalmente, não cair, apesar que a gente ainda disputava até as últimas rodadas da classificação. Mas eu senti uma equipe tensa, uma equipe preocupada. E agora não. Agora eu vejo uma equipe mais leve, mais descontraída. E, consequentemente, aparecendo melhor as suas definições de jogado. Os jogadores estão mais tranquilos para tomar as decisões. E, consequentemente, tomando as melhores. O treinador Morruga aproveitou o momento para passar confiança ao torcedor. O torcedor sabe que a minha equipe sempre é uma equipe que briga até o final, que acredita até o final. E que vai buscar essa classificação, sabendo que são dois jogos. É importante esse primeiro jogo para a gente buscar não perder, para trazer uma condição mais favorável para dentro de casa. O que também não significa muita coisa. Mas que é sempre importante a gente jogar com mais tranquilidade, com menos pressão. E isso é o que vai nos trazer essa pressão menor, é buscar um resultado positivo fora de casa. O capitão e goleiro Renato deixa o seu recado para o torcedor do Esporte Futuro. Meu, o que eu tenho para falar para eles é o sentimento que a gente está tentando transmitir para os nossos meninos aqui também, para os meninos mais novos. Eu mesmo com pouca idade consegui participar de algumas decisões já, que é desfrutar do momento, né cara? É desfrutar do momento, a gente sabe o quanto é difícil chegar no Paranaense. Então a gente pode desfrutar de um momento de playoff, de uma primeira fase de playoff, que são as oitavas de final. E almejar coisas maiores, almejar passar para a segunda fase, fazer um grande jogo aqui dentro de casa, que é importantíssimo, né? Tudo começa terça-feira. Então a gente tem tudo para fazer um grande jogo fora de casa e trazer a decisão aqui para dentro, que a gente sabe que a gente é bem forte. Renato também aproveitou para lembrar a força que tem o adversário. Cara, é uma grande equipe, né? Tem que ser valorizado o que eles fizeram. Estão jogando duas competições também, estão bem nas duas competições. Então a gente tem que ter muito mais atenção, né? A gente teve essa atenção em toda a nossa preparação durante essas semanas que a gente teve. Nosso jogo lá foi de uma situação um pouco diferente. A gente já recém saiu da liga, né? Ainda estava com aquela pressão que a gente carregou sobre rebaixamento. Hoje o nosso momento é outro, a gente está muito mais leve, né? Nossa preparação foi muito boa. Então estou muito confiante que a gente pode fazer um grande jogo lá. O jovem jogador Léo Negrini, que é de Maripá, aqui na região de Toledo, e joga tanto no sub-20 como no adulto, deu seu recado aqui no canal Toledo Web Agora, ressaltando a importância sempre da família em prestigiar ele, falou do grupo e também do adversário. O trabalho está o melhor possível, né? A gente vem treinando firme e treinando bem para esperar o melhor resultado, né? Tanto fora de casa quanto em casa. Ah, cara, é importante em vários requisitos, né? Até pela torcida, né? Portar todo mundo aí na torcida, nos jogos, dar uma força a mais, dar um ânimo a mais, né? Lá a gente vai tentar fazer o melhor jogo possível, né? De acordo com o que a gente treinou, com o que o Morruga preparou para o grupo, é tentar sair vitorioso lá e tentar sair vitorioso aqui. E por final, Renatinho, dê o toque! Onde você deve estar ligado nesta noite de terça-feira para acompanhar a EMA de Mariópolis e Esporte Futuro. Diga aí, Renatinho! Galera do Toledo Web Agora, convidando vocês aí para terça-feira, às 20 horas, acompanhar ao vivo o nosso grande jogo aí contra a equipe de Mariópolis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho